Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência a nossa programação, dessa vez para continuar acompanhando os preparativos para o tratoraço que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 7, em função do protesto contra o aumento no ICMS, no Estado de São Paulo, que vai atingir diretamente o agronegócio. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Presidente Prudente, para verificar como é que estão essas movimentações lá na região, como é que estão os preparativos para essa manifestação, esse protesto que vai acontecer na quinta-feira. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Roberto Biancardi, ele que é presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, o prazer é nosso e também agradeço a oportunidade de estar nos manifestando aí em relação a essa manifestação e que ative o Estado todo e é do máximo interesse da atividade rural. Carlos, a gente tem acompanhado essa organização, essa movimentação em diversos pontos aí do Estado, aí em Presidente Prudente, como é que estão essas organizações, o que que está sendo preparado dentro dessas movimentações por aí? Nós estamos, toda a diretoria do sindicato está empenhada em dar o total apoio à manifestação, já tomamos algumas providências, já contratamos a instalação de 30 auditórios com manifestação contrária a esse aumento do imposto, já mobilizamos também as lideranças rurais para estarem todos participando da manifestação, nós estamos ainda em fase de organização a questão dos tratores, não é muito fácil, o município é, os grandes produtores, os maiores produtores têm propriedades distantes do município e o que dificulta um pouquinho a logística de transporte dessas máquinas para cá. Nós estamos trabalhando nisso, entre hoje e amanhã, e a gente vai estar definindo a questão também aí da logística, da concentração e do traçado dessa manifestação. Mas já existe alguma ideia, assim, de onde deve começar essa concentração, até onde vai esse percurso? Já existe alguma ideia nesse sentido? Não, existe vários locais aqui na cidade, mas nós também dependemos da concordância das autoridades, da polícia, da parte do município, o trânsito, isso ainda não foi definido. Nós estamos em contato aí com as autoridades para que a gente possa fazer um trajeto aí que seja o mais visível possível e que tenha menos interferência nas atividades normais da cidade. E aí, Carlos, nesse momento a gente consegue ter uma estimativa de número de participantes? Já tem uma grande mobilização dos produtores aí da região? A mobilização é grande, tanto aqui de Prusente, como nas vizinhas. Todos estão interessados, nós estamos conscientes que vai haver realmente uma repercussão muito grande nessa manifestação do dia 7. E aí, Carlos, qual é o grande objetivo do movimento, da manifestação? É realmente revogar esse aumento dos impostos? Em primeiro lugar, nós queremos que a população tenha conhecimento desse aumento de impostos aí aprovado pelo governo do Estado, né? E das consequências disso, daquilo que vai representar impacto no custo, no preço, na cita básica. Ou seja, vai ter um impacto grande na toda a população. Não só nos produtores rurais que serão onerados aí com essa divulgação, mas todo mundo que compra alimento vai ter um encargo maior aí com essa divulgação que o governo está querendo. Evidentemente que isso nós esperamos que o governo se sensibilize, perceba a extensão desse aumento de tributos e tenha sensibilidade realmente para avaliar e rever essa decisão. E aí, Carlos, a gente consegue ter uma ideia do tamanho do impacto desse aumento do SMS para os produtores rurais aí da região de Presidente Prudente? Alguns produtos já têm uma definição, já se sabe, né? Que pode ter 6%, 8%, 14% de incremento aí nos preços, né? Mas, de qualquer maneira, toda a cadeia produtiva do árvore vai ser impactada, né? O custo de insumo, do custo de fertilizantes, custo de defensivo, sementes, tudo isso vai ser impactado com esse aumento da tributação, né? Até mesmo, né? O próprio, a logística de transporte de todos esses equipamentos, né? A chegada dos insumos, o escoamento da produção, tudo isso impactando, que lá na frente, como o senhor já destacou para a gente, vai impactar no bolso do consumidor que vai comprar esses produtos no mercado, né? Sem dúvida, sem dúvida, esse é o ponto fundamental, né? Combustíveis, por exemplo, vão sofrer reajustes em função dessa tributação. E combustível já é a base de tudo. Tudo que se produz e que se transporta nesse país depende do combustível, né? Então, nós estamos tentando convencer o governo do erro dessa medida, num momento da pandemia que já provocou uma redução do emprego e da renda da população, né? Muita gente sem emprego, muita gente sem renda, né? O governo federal adotou aí algumas medidas emergenciais para minimizar isso, mas claramente não é um momento para se aumentar o tributo e diminuir a renda da população, que é o que está acontecendo com esse aumento do ICMS aprovado pelo governo de São Paulo. E aí, Carlos, quem é produtor rural aí da região ou está interessado em participar, em ajudar o movimento? Qual o caminho que ele precisa seguir? Quem que ele precisa procurar para poder participar de toda essa movimentação? Aqui em Prodento, nós estamos centralizando as ações aqui no Sindicato Rural. Já tivemos reuniões, estamos agora na fase de divulgação ampla do movimento das ações e a adesão vai ser muito grande. Todo mundo entende a importância, realmente, de se mostrar ao governo a contrariedade de quem produz, de quem trabalha, em relação a essa tributação que o governo está impondo, né? Enfim, está transferindo essa conta para nós, para o produtor e para o consumidor e para o trabalhador. Bom, Carlos, só antes da gente encerrar, destacar aqui a participação do pessoal que está acompanhando a gente. Algumas mensagens chegando de apoio ao movimento, apoio à causa de vocês aí de todo o Estado. O Walter Almeida, Nadir Marlene acompanhando a gente pelo YouTube, mandando as participações, se solidarizando com essa causa. A gente agradece muito a sua participação e deixa que, se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para todo mundo que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. eu agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, a nós, aqui do Presidente, mas a todos os produtores de todo o Estado de São Paulo. Nós temos acompanhado aí, através das redes sociais, uma atesão maciça ao Estado todo, por suas lideranças, a estar se pronunciando, se organizando e agradeço também as manifestações aí das pessoas que acompanham a entrevista e dizer que realmente nós estamos empenhados em conseguir que o governo reveja essa medida, tenha sensibilidade de rever essa medida, porque ela realmente é muito prejudicial aos interesses do povo de São Paulo. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, seguir contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil e a gente vai seguir acompanhando todas essas movimentações que vão acontecer aqui no Estado no dia 7. Muito obrigado. Muito obrigado. São as ordens. Esse, o Carlos Roberto Biancardi, ele que é presidente do Sindicato Rural de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor como é que estão as movimentações lá na região, no município de Presidente Prudente, para manifestação programada em diversas cidades do Estado de São Paulo, na próxima quinta-feira, dia 7 de janeiro, e encontra o aumento no ICMS aqui no Estado de São Paulo. Esse aumento vai impactar diretamente o agro, não só os produtores, mas toda a cadeia produtiva, desde insumos, equipamentos, a própria produção, também o combustível que vai movimentar toda essa carga, tanto os insumos quanto a produção, e claro, isso vai chegar na ponta final, no consumidor que vai ao mercado comprar os seus alimentos, vai encontrar alimentos mais caros devido a esse aumento no ICMS. Carlos explicando que lá na região de Presidente Prudente, eles estão mobilizando já 30 altidores para explicar essa contra, repudiando esse aumento dos impostos, também organizando o tratoraço, o Carlos destacando que Presidente Prudente fica afastado o município das propriedades, isso dificulta um pouco a logística de chegada das máquinas, o percurso do trajeto também, mas todas essas questões estão sendo debatidas, estão sendo definidas para no dia 7 estar tudo pronto e todo mundo poder participar. Carlos destacando que a adesão ao movimento tem sido bastante grande por parte dos produtores lá da região e o grande objetivo desse movimento é primeiro mostrar para a população o que está acontecendo com esse aumento e quais vão ser os impactos que eles vão sentir lá na frente no momento da compra dos seus produtos e também buscar a revogação desse aumento, tentando de alguma maneira sensibilizar o governo paulista para tentar reverter essa decisão. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, a gente vai continuar acompanhando todas as movimentações bastante de perto aqui no estado de São Paulo, então continue ligado no Notícias Agrícolas.